Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, dança, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você, na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, vem Gustavo Lima até de madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê